E aí família, tudo bem com vocês? Espero que se comigo tá tudo beleza Família, antes de tudo, ignore o som que tá escutando aí, é o juizinho que tá aqui, certo? Escutando, mas mesmo assim eu não vou deixar de gravar vídeo pra vocês Vocês sabem que eu não deixo, enfim, eu também não posso fazer a entrada lá dentro de casa que tá escuro E não na casa de manhã, porque a trola juiz vai ser com ela, ela tá dormindo Então pra ela não escutar eu evito tudo, certo? Então, vê só, quem não é inscrito, se inscreve no canal, certo? Apertando o sininho pra notificação chegar no teu celular E deixa aquele like aí pra ajudar o canal, fortalecer aqui, certo? Rapaziada, hoje a trola vai ser o seguinte, manhã tá dormindo Como vocês sabem, toda tarde ela dorme Então, hoje eu vou acordar amanhã com isso daqui, ó E imagina só o que vai acontecer Bombas, palitinho, eu comprei Justamente pra esse momento Esperar ela dormir e eu vou estourar isso perto da cama dela, certo? Então vamos ver como é que ela vai reagir Vamos ver o que ela vai fazer Eu vou apanhar muito, não é mais? Vocês merecem Então tamo junto, vamos pra trolagem Daqui a 5 segundos Fui! E aí família, já cheguei aqui, já posicionei ali Uma câmera ali no quarto dela Tô com a outra aqui E vamos lá, vamos acender agora Ela ainda tá dormindo Tchau! 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 Bora bexiga Tchau! Tchau! O que foi isso? Foi o que, mãe? Cadê o pé? Cadê o pé, né? Foi o que? Ai! Foi o que? Foi o que? Eu fui o que? E a mariga? Eu fui o que? Eu fui o que? Eu fui o que? O que foi isso? Foi o que, mãe? Esses... Cadê o pé? Cadê o pé? Foi o que? Foi o que? Foi o que? Eu fui o que? Eu fui o que? Minha mariga! Pode! Pode, minha mariga! Sacado! Foi! Foi, mãe! Foi, mãe! Não dá, tá? 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 Ai, a câmera até parou! Eu sou lá dormindo! Vai saltar a bomba no mundo da pessoa! Boa! 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 Acho que a câmera parou! Não pegou, não! Deixa eu pegar essa outra aqui! Pega essa outra aqui! Boa! Foi o que, menina? Itado da água! Acho que a outra câmera parou! Olha pra aí! Retrolagem! Vai direitar os bandos! Vai! Retrolagem! Endireta esses bandos, rapaz! Foi que caiu! É pra quê? É pra quê? Foi que ele fez a parede? Depois pinta! Eu pensava que era Pedro, mas foi tu! Foi tu! Foi tu! Ai, ai! Foi? 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 Foi o quê? Foi o quê, filha da puta? Peço que é fresco! Não foi minha dedo, não, não, gente! Tu quer me matar, Rafael! Trollagem! Então nós estamos ouvindo, Rafael! Desculpa! Desculpa! Desculpa é um negócio da sua cara! Seu filho de rapariga! Seu filho de corno! Peço que dá! Agora me machuquei o carro da fumaça! Eu chego... Eu chego aqui com você! Tá bom! Parou, bicho! Parou nada! Tem que matar ninguém! Quem é? É isso aí! É isso aí! É isso aí, família! Parou, viu? Parou? Hã? E o seu escritor me desce, parou? É isso aí, família! Desculpa! Se vocês gostou! Esquece não, beleza? Deixa o like aí! Se inscreve no canal que não é inscrito! E ativa o sininho! Para a notificação chegar no teu celular! E aí nós... Compartilha bem muito aí para geral! Fui! Valeu! Valeu!